Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Anderson, professor de percussão na Orquestra Municipal de Santa Isabel e essa é a nossa videoaula de número 67. Bom, dando continuidade ao método acentos e rebotes, tá? Hoje iremos fazer a página 12, ok? O que temos na página 12? Teremos os acentos, tá bom? Com acentos, com a tercina, tá? Então, nessa página 12, iremos estudar dessa maneira. Vamos tocar sempre bem devagar, tá? Vai ser devagarzinho. Tá? Pensem nisso, vamos fazer parte por parte. Primeiro, essa primeira partezinha com os dois acentos, começando o acento na direita e depois o acento na esquerda, tá? Pensem em fazer lento primeiro, tá? Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tá bom, gente? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tá? Então, acentua. O acento precisa vir de cima. Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aí a segunda parte, que vai ser o acento na segunda nota só, vai começar com a direita e o acento vai ser na esquerda. Então, vai ser 1, 2, 3. Tá bom? Aí junta esse primeiro trecho, que vai ser 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tá? Pensem nisso na hora que vocês forem tocar. E com o tempo vocês vão aumentar a velocidade. Mas leiam dessa forma pra poder entrar na cabeça de vocês, tá bom? Então, vai ser 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cantem também junto. Acho que vai ajudar muito vocês. Beleza, gente? Então, iremos fazer a página 12 da lição de número 1 à lição de número 12. Ok? Então, ó. Tem uma partezinha aqui, ó. Que vai ser a lição de número 12. Vocês prestem bastante atenção na manulação. Tá? Que ela vai mudar bastante. Esse aí vai ser um bom desafio pra vocês, na hora que vocês forem tocar. Então, estudem bastante as manulações. Vamos lembrar. Toque simples. Tornado, né? Toque duplo. Treinem bastante isso. Depois eu estou com 4 pra direita, 4 pra esquerda. Até vocês entrarem nas tercinas. Tá bom? Beleza? Então é isso aí, gente. Bom estudo a todos. Continuem mandando os vídeos. Tá bem legal. Boa aula e até a próxima. Tchau! E aí E aí E aí E aí